Bom dia a todos, bom dia presidente, a mesa. Eu achei muito bonito o discurso do deputado Pedro Kemp. Aí eu tenho um questionamento para dizer aqui. Aqui eu tenho uma publicação no Instagram do deputado, que ele coloca, primeira semana de férias, o Bolsonaro na praia. Segunda semana de férias, o Bolsonaro no jet ski. Terceira semana de férias, o Bolsonaro andando de moto. Primeiro dia útil do ano, ele coloca o Bolsonaro na cama do hospital, depois que ele tomou uma facada. Isso aqui é fake news ou é discurso de ódio, deputado? Tem aqui mais uma publicação. Oito dias após contrair Covid, morre Olavo de Carvalho, suposto filósofo, mentor de Bolsonaro, que desdenhou da pandemia e dos efeitos da vacina. Isso aqui é fake news ou é discurso de ódio, deputado? Concede uma parte, deputado. Só um minuto. Mais uma publicação. A curiosa história do homem que quis comer carne humana, fez sexo com galinha, sentiu atração por meninas de 14 anos, caçoou de mortos e teve 51 milhões de votos, afirmando ter valores cristãos. Isso aqui é fake news ou é discurso de ódio? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Na última semana, eu levantei esse debate aqui dentro para saber o que é fake news, quem é que vai determinar o que é fake news. E diferente do que o deputado afirmou, que o projeto é inofensivo, aqui eu vou ler um trecho do projeto, tá? Criação de um canal de comunicação direta, website, portal, por meio do órgão responsável pela investigação das denúncias, onde os internautas possam relatar os fatos, encaminhar provas e ainda obter um protocolo de registro, contribuindo para a identificação dos infratores cibernéticos. Se a gente presume que tem alguém sendo infrator, é porque ele está infringindo uma lei ou uma regra. Mais uma pergunta para o deputado Pedro Kemp, qual é o artigo da Constituição que fala que fake news, notícia falsa, é crime? Pode responder, deputado. Deputado, o que é falso é falso. Qual artigo? Foi falado aqui pelo deputado Zé Teixeira na sessão passada. O que é falso é falso, o que é verdadeiro é verdadeiro, isso tem que ser apurado. Quem vai falar o que é falso é verdadeiro? Quem vai falar a verdade? Quem fala o que é verdade? A comunidade científica falava que cloroquina não tinha eficácia comprovada contra a Covid. É a comunidade científica. A questão das vacinas, elas têm eficácia contra a Covid. Quem fala isso? A comunidade científica. O senhor está falando que eu falei aí do Olavo de Carvalho, que isso aí, o senhor falou, é opinião, discurso de ódio. É a minha opinião. Certo. É a minha opinião. Vossa Excelência fala que meu projeto faz censura, que ele cerceia a liberdade de opinião. Não cerceia. E eu vou continuar falando aquilo que eu acho. Olha como é bom a liberdade, deputado. Agora, é liberdade que eu defendo. A esquerda deu a vida defendendo liberdade de expressão. Quem mais foi perseguido na história do que a esquerda defendendo liberdade? Quero solicitar aos deputados, só um pouquinho, deputado. Agora, eu quero dizer à Vossa Excelência que o Olavo de Carvalho, para mim, era um impostor. Era um impostor. Agora, é a minha opinião. Agora, dizer o que é mentira, tem hoje canais para averiguar se uma notícia é falsa ou é verdadeira. Excelência, só para registrar, eu somente abri a palavra, porque Vossa Excelência diretamente fez as perguntas ao deputado. Sim. Porque, senão, eu ia garantir que somente Vossa Excelência fizesse a discussão. Agora, eu pedi para os deputados que discutam o projeto. Certo. Por gentileza. Uma questão de ordem, Excelência. Senhor Presidente, uma questão de ordem. Nós estamos discutindo a constitucionalidade e legalidade do projeto. Essa é a discussão de mérito. Se é constitucional ou não o projeto. Essa é a minha... Essa é a tônica da discussão. É isso que eu alertei agora. A constitucional, o projeto é constitucional ou não? Focado, então, na questão da constitucionalidade, a minha pergunta, que o deputado não respondeu, é se querem criminalizar as fake news, eu quero saber qual é o artigo da Constituição que aponta onde está o crime de fake news. Porque, se não há lei, se não há regra, não tem como você punir alguém por fake news. Esse é o meu questionamento. E eu dei a palavra ao deputado, porque eu sou um democrata a favor da liberdade. E é disso que se trata essa discussão hoje. Em defesa da liberdade e das opiniões. Sejam elas contrárias ou a favor. Muito obrigado, presidente.